Música 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 Vamos iniciar o Fábio de Adolfo Gareth, vocês podem vir a Ana Campina Aqui é o farol da consciência Chakra terrestre E vamos iniciar uma festa do Patro Chinjosa, uma festa de Indra Vigã Vocês imaginem a cor esmeralda Ela Falava rápido As festas básicas tem grande a cor A cor é muito importante Os vetos na verdade Eu quero uma cromoterapia Uma psicoterapia já há mais de sete anos Então imaginem um esmeralda Brilhante envolvendo a todos Música 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 Música